Deu ruim ali na frente, deu ruim Se colocar, deu um acidente na frente, o YouTube corta o vídeo, é só foder mesmo Mas deu ruim Deu ruim Olha lá, deitou Que tal Câmara fria Descendo um milhão, né tio? Descendo um milhão Pra tombar assim, descendo um milhão Mas, tudo isso Até a próxima vídeo